Música Meus amigos, a bronca do dia de hoje é sobre uma coisa que vem acontecendo, acontece no Brasil inteiro, acontece no Ceará, mas eu quero falar de Pepe Costa, é a questão dos trotes que são passados para a polícia, meus amigos, eu acho muita falta de vergonha, o mal carado, o safado, que não tem o que fazer, que pega um telefone e liga para a polícia para passar um trote, você sabe porquê meu irmão? Porque no momento em que a polícia está ocupada, falando com um safado desse aí, você sabe o que acontece? Está deixando muitas vezes de atender uma emergência, alguém realmente precisando da polícia e o telefone é ocupado, quando ainda tem alguns que conseguem convencer que uma viatura é deslocada para atender a situação. Isso é um absurdo, só para você ter uma ideia, aqui em Pepe Costa nós temos uma média de mil e quinhentos trotes por mês, mil e quinhentos trotes por mês, equivalente a cinquenta trotes por dia, é muita falta de respeito com a própria sociedade. E eu tenho certeza que a polícia, ela vai começar, já era para ter feito, mas vai fazer, começar a identificar essas pessoas, tem como fazer isso? Tem. Pessoal, vai pegar o número do telefone, vai enviar para a polícia civil, vai quebrar o sigilo e vai identificar o proprietário daquele telefone. Então é melhor você tomar cuidado, você que gosta de passar trote para a polícia, abre o olho, tome cuidado, porque você está prejudicando a segurança pública, você está prejudicando o bem essencial, que é seu, que é meu, que é de todos. No momento que você está fazendo essa palhaçada e passar trote para a polícia, você está prejudicando a segurança do nosso município, porque naquele momento alguém pode estar precisando e infelizmente o telefone vai estar ocupado. Então, você que costuma fazer isso, tem vergonha, fascistão, isso é feio, isso é nojito. E eu tenho certeza que você poderá estar sendo rastreado. Então, tome cuidado, abra o olho. Essa é a nossa bronca do dia, desta quarta-feira. Portanto, estou aqui indignado, porque muitas vezes, se tenta ligar para a polícia, o telefone está ocupado e muitas vezes é exatamente trote. São cinquenta por dia, cinquenta trote por dia, mil e quinhentos trotes por mês. Essa é a mesma. Tu imagina no cheará inteiro. Portanto, abra o olho. Você, pai, conscientize o seu filho. Muitas vezes são crianças. Muitas vezes são crianças, brincando, pegam o telefone livre. Mas muitas vezes também a gente já diz, é um vício que o camarada tem e passa a trote. Dê-se aí uma safadeza grande. Portanto, é a nossa bronca do dia de hoje.